Lançamento para o Eder que sai cara a cara com o goleiro, o goleiro sai, não encontra nada e pênalti em cima do Eder. Mais um lance do Eder, mais um pênalti do goleiro, porém agora custou muito caro para ele, que tomou o segundo amarelo e acabou sendo expulso o goleirão. Como não tinha goleiro, entrou um jogador de linha, no último minuto foi para a área cabecear e o inacreditável aconteceu. Que final eletrizante foi essa? Campo lotado, o Eder na bola, muita gente olhando, será que ele vai conseguir fazer o gol depois de ter sofrido dois pênaltis no jogo? Se a gente tiver com esse intuito, com esse objetivo, um ajudando o outro, mano, não tem para e quer. É meus amigos, essa foi a final da Copa Negritude 40 a mais, não faltou vontade, força, determinação. Nessa final só um vai ser campeão, quem será que vai conseguir levantar o caneco por último? A gente vai ver tudo agora. Eu sou o Kiko Marçofut, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo no canal Kiko Marçofut. Hoje a gente está aqui no Campo Negritude, viemos fazer a final da Copa Negritude 40 a mais. Hoje vai ser um grande jogo, premiação está aí, estrofeuzou bonito demais. E a gente está acompanhando essa final aqui em casa lotada. Hoje vai ser um grande jogo. De um lado vai estar o time do LM, Ocos e Malucos, lá de Piagos e Vasconcelos. E do outro vai estar o time do Dragões, da Climação. Então no vestiário do LM, daqui a pouco eles vão conversar lá. Arthur, dono do time, presidente, aí tudo. Qual que é a expectativa do jogo de hoje, Arthur? E hoje a gente vai ficar mais do lado do time Loucos e Malucos. O time lá da minha quebrada de Ferrar de Vasconcelos. Expectativa muito grande, né Kiko? A gente, já era para ter jogado esse jogo, mas teve um adiamento diante a um falecimento de um rapaz aí. Diretor do Negritude, que a gente lamenta muito. É uma coisa que não dá para prever. A espera, tivemos que esperar um pouquinho a mais, né? Mas estamos aí hoje, a expectativa é mil, a adrenalina está daquele jeito, mas estamos preparados, se Deus quiser vai dar tudo certo. Final da Copa Negritude, 40 a mais. Importante isso aí, né Arthur? O que você leva aí nessa... Aqui tem água e mexerica, para hidratar, né? Torcida inteira vem em peso aqui, torcida lá de Ferrar de Vasconcelos, aonde tem torcida aí, o Loucos e o Maluco, um time grande aqui da Varza. A chuva veio, o mau sol já está voltando. É isso aí, ajuda muito, só água e mexerica para o cara não ficar pesado, né? Ajuda, tem que ter coisa leve. Hoje é dia de ninguém se esconder, tem que chamar a responsabilidade, irmão. Batei no peito, falou, é que dá em mim que eu vou jogar. É o jogo de atenção do primeiro ao último minuto. 1x0, o título é nosso. Tem que usar da Mala Brás, que é o jogo que está apertado, como nós já falamos, o jogo atrás, dá o passinho atrás, sente como é que está o grima do jogo, que nós vamos chegar lá. É a segunda, eu vim buscar a terceira como se fosse a primeira que vocês vieram buscar. Veio o meu irmão, o Danilo, foi, vim buscar a quadra, né, foi? Só que a gente vem aqui com a mesma intenção desde a primeira colocação, desde a primeira medalha que a gente veio buscar. É maravilhoso estar aqui, chegar na final, maravilhoso ainda ter que levantar o caneco para essa entidade aqui, que os caras lá fora fazem de tudo para nós estar aqui, tá? Eu e o meu irmão, tivemos uma perda essa semana, e você pode ter certeza que a gente vai ser campeão com esse cara aí que é parceiro nosso, tá ligado? E um diferencial que o nosso time tem aqui, que eles não têm. Eles não têm. A gente corre um pelo outro, tiver que ralar a bunda, a gente vai ralar a bunda pelo parceiro. Porque aqui, ó, pode ter certeza, só tem jogador caro. Só tem jogador que veio com o mesmo objetivo, que é vir buscar o título, não gosta de ser visto. Aqui só é multicampeão. Multicampeão onde passou, levantou. Por isso que eles torceram os caras que é para ser campeão e onde a gente está. Ralando o macarante, chegando para buscar o caneco. E nós vamos conseguir, tá ligado? Está difícil para você, chama o parceiro, um vai correr pelo outro. Sem ninguém assim. Porque na final, mano, não adianta falar depois, ah, mano, não faltou isso. Não pode faltar nada, mano. É verdade. Não pode faltar nada. E a gente veio buscar o título aqui, hoje a gente vai levar esse título. Não vai passar de hoje. Torcida do LM já está aqui fazendo a maior festa. A foto do time aqui vai ser tirada também, a gente já vai mostrar em primeira mão para você aqui, rapaziada inteira. Time do LM, time da Vila Margarida aí. Time pesado, time grande, conhecido na Varza. Bom, estamos com o Monstra aqui, aquele cara que gosta de fazer gol em decisão. Grande jogo de final hoje. Como o time vem para enfrentar a grande equipe do Dragões da Aclimação? Meu nome, boa tarde aí, né, Kiko? Mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho que você vem fazer na Varza. Cara, a gente vem do mesmo jeito que a gente vê o campeonato todo, né, mano? Tem sempre algumas mudanças, mas os caras aqui entram de qualidade. Sabemos que o outro lado também tem muita qualidade, não chegou à toa. É jogo de detalhe, que nem eu falo para você, né, cara? É jogo de quem errar menos vai ganhar a final. Então esperamos que entrar bem concentrado, não deixarem jogar e no erro deles conseguir fazer o gol para que nós consigamos o nosso objetivo aí, que é o título. Hoje promete um grande jogo. Qual que é a expectativa dessa grande final de hoje? Primeiramente, boa tarde a todos, Kiko, boa tarde, prazer ver você aqui de novo com a gente. Bom, jogo bom, né? De duas equipes muito fortes, de muita pegada. Nosso time já conhece o outro lado lá também, sabe que eles têm principalmente saídas de bola nas laterais. O nosso time está preparado, irmão. A gente fez um bom campeonato, chegamos aqui em Victor, não foi à toa. Por isso a gente está com uma boa esperança para sair daqui campeão. É isso aí, sem contar que já tem dois títulos, né? Dois títulos, né? Em nome de Jesus, vamos buscar o terceiro. É isso aí, rapaziada. Vai começar já o primeiro tempo e eu já peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal e vamos lá que vai começar agora o jogo de final. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Vamos atacar, não dá grito. Vamos jogar, caralho. Alô, gente. Alô. Alô, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL Vem as coisas aí Vem o braço aí Vem o braço 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 O cara vai levar para o final, eu acho que eu vou levar a bola, eu vou levar 100 pontos aqui. O cara vai levar para o final, eu vou levar para o final, eu vou levar para o final. O cara vai levar para o final, eu vou levar para o final. O cara vai levar para o final, eu vou levar para o final. O cara vai levar para o final, eu vou levar para o final. O cara vai levar para o final, eu vou levar para o final. O cara vai 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 levar para o final. O que é isso? 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 O que é isso?